Outra vez Num barzinho tomando cerveja e fazendo planos Pra nós dois De repente toca o telefone E você se levanta assustado E por causa de uma emergência O fim de semana foi cancelado Sabadão eu em casa sozinha Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto De alguém te beijando na mesa de um bar E não vou ficar Chorando, sofrendo sozinha Por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo Por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor Que eu te dei E só pra lembrar A você e minhas fichas O amor que você jogou fora Quando você voltar Vai notar que terei ido embora Quem quer muito acaba Sem nada, cê já me perdeu Agora ela é problema De repente toca o telefone E você se levanta assustado E por causa de uma emergência O fim de semana foi cancelado Sabadão eu em casa sozinha Tem mensagem no meu celular Era alguém enviando uma foto De alguém te beijando na mesa de um bar E não vou ficar Chorando, sofrendo sozinha Por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo Por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor Que eu te dei E só pra lembrar A você e minhas fichas O amor que você jogou fora Quando você voltar Vai notar que terei ido embora Quem quer muito acaba Quem quer muito acaba Sem nada, cê já me perdeu Já me perdeu E não vou ficar Chorando, sofrendo sozinha Por quem não merece Se algum dia lembrar que eu existo Por favor, esquece Você não mereceu nem um pouco do amor Que eu te dei E só pra lembrar A você e minhas fichas O amor que você jogou fora Quando você voltar Vai notar que terei ido embora Quem quer muito acaba Sem nada, cê já me perdeu Agora ela é problema seu Sem nada, cê já me perdeu